Jyotisha no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Tiago, namastê Pachamama, Pachamama, Madre Terra, Natureza, Pachamama Bom pessoal, chegamos a mais um Jyotisha no Netflix A gente acabou de assistir essa animação muito fofinha, bem cafinha, bem bonitinha sobre Pachamama E tem vários aspectos interessantes aí nesse filme Que trazem uma reflexão sobre a importância da reverência, a importância da devoção A importância de virar a cadeira para a posição certa E a importância do processo de amadurecimento espiritual Uma coisa que é importante dentro desse vídeo é que ele mostra bem A veracidade, a integridade do amadurecimento do condor ali Que é uma dos animais de poder A figura xamânica fala muito através da linguagem da natureza Coisa que no Jyotisha, isso é chamado de homenologia Ah, tá rolando uma revolução lá embaixo Vamos ver o que que tá acontecendo O animal de poder tá tipo causando lá embaixo Bom, vamos dar um pause aí, vamos ver o que que tá acontecendo Voltando Voltando E aí, todo esse vídeo envolve uma certa volta do protagonista Em relação ao seu processo de reverência Ao umbigo gerador Ao umbigo que nutre Ao umbigo que traz toda a possibilidade de vida de fato Isso tem muito a ver com a nakshatra de Puxa Eu sei que no geral eu falo muito no Jyotisha no cinema Sobre os grahas e etc e tal Mas esse vídeo aí não tem exatamente um personagem principal Ele tem três, quatro personagens fundamentais Que estruturam toda a narrativa Mas toda a narrativa é voltada a um aprendizado De que você deve, para ter uma vida verdadeira Para ter uma vida plena Você deve reverenciar aquilo que você recebeu Da terra, dos ancestrais E de que a vida, do momento em que você se desconecta disso No momento, no caso, no filme Onde essa conexão é rompida de alguma maneira Perturbada de alguma maneira A ordem cósmica chacoalha E no momento em que essa reconexão é colocada A ordem cósmica volta a sustentar o processo de vida Além do aspecto metafórico e tal Esse vídeo é um vídeo muito bonito A animação é muito cativante Tem um Vênus bem gostosinho Tem uma luazinha Ela aparece ali, né? Ela canta E também envolve essa questão da integração De estar no lugar certo Com a reverência certa Para receber a informação certa Bom, então esse vídeo Ele ajuda bastante a gente A desenvolver essa potência Esse Shakti Que é o Shakti da prece Não da prece no sentido da oração Mas da prece no sentido da louvação Tem uma frase ali que fala Esse ritual não é feito para pedir E sim para agradecer É um filme que aparece um pouco a história Dos espanhóis, etc Da relação do mundo materialista com o ouro Ou qualquer coisa que seja E da relação uterina dos povos Não vou chamar dos povos andinos Mas alguns povos andinos Até porque no vídeo Mostra esse período de transição De mentalidade Para um lugar onde existe Uma luta entre aquilo que é ritualístico Sem sentido Aquilo que é ritualístico com sentido E no meio dessa história Os espanhóis chegando nesse momento De tensão dentro daquela cultura É um filme que vale a pena assistir Ele é quanto? Uma hora e dez? Uma hora e dez Ele é bem pequenininho Mas ele é denso E traz muito essa simbologia De você saber plantar Você saber reverenciar E através do Botar a semente certa Botar a reverência certa Sair a mensagem certa O fruto certo Desde que um princípio ancestral Seja mantido Esse princípio ancestral É o princípio De seguir uma tradição Que você vivencia dentro de você E não seguir uma tradição Só de que Seus ancestrais vivem E que pra você aquilo não tem sentido Gostei muito desse desenhozinho Ele surpreendeu Não só pela linguagem poética dele Mas também pela qualidade Imagética Do desenho em si E no aspecto espiritual Que ele é muito bonito Realmente O xamã é de que irás Geralmente? O xamã de modo geral? Tudo que envolve Um contato místico Com A existência Tá relacionado a Vrushika Que é traduzido como escorpião É o lugar onde A transição do Denso pro espiritual Começa a ser feito E nesse processo Ainda há dúvida Ainda há medo Nesse filme Aparecem dois Personagens xamânicos E um deles Entra num processo De descrença Entra num processo De escuridão Enquanto que o outro Ainda que Tendo que passar Pelo que tivesse que passar Ainda assim Ele Buscava Dar as forças dele Pro que precisava ser feito É Esse é um Um vídeo assim Se a gente fosse Buscar um ascendente Pra ele Um ascendente seria Bem o de Sagittário Sideral Com a ideia De uma visão Que faça sentido Uma visão Que venha de dentro De um De um movimento Que traga uma Religião Com um significado Profundo E não só Uma religião Com o que você Aprendeu O que seu pai Disse que você Tinha que fazer Certo? Bom Então Se vocês Quiserem Tem outros Vídeos Nessa playlist Aceitamos Sugestões No geral Gravamos um desses De quando em quando E é sempre Bem-vindo aí Os comentários De vocês Principalmente Se vocês Assistiram Esse filme E voltaram Pra ver O review Da gente E o que vocês Acharam Comentem aí Que esses comentários Pra gente Ou indiquem Novos vídeos É Ou indiquem Tá bom? É isso pessoal Hora de dormir Namaste Calma com karma Aprenda de outro E viva uma vida Mais esclarecida E iluminada Namaste Quer marcar a sua sessão? Escreve pra Thiago Namaste Arroba Gmail Ponto com Que te respondo por lá Namaste Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E Namaste Para cursos e palestras Visite Namaste Herasas.com.br Namaste